NED finalmente confessa o seu amor para a garota mais gostosa da escola O nome desse filme, você deve estar pensando, né? E você está querendo saber qual o nome desse filme Esse filme se chama Eu Te Amo, Betty Cooper, exatamente Então vamos parar de enrolação e vamos recapitular esse filme Vamos resumir esse filme aqui agora aqui pra vocês O filme começa mostrando um jovem, exatamente Ele está na sua formatura de escola E todos lá estão, tipo, dizendo as palavras-chave, né? Que é, tchau galera, até próximo dia, quando a gente vai se ver, né? E estão lá na conversa legal E esse garoto tem o melhor amigo, né? Que passa um flashback na hora Eles dois ali estão conversando na biblioteca E eles ali estão falando, mano, o que a gente vai fazer, tá ligado? Na formatura, o que a gente vai falar pra galera que está lá Ele solta a verba e fala, mano, não sei E o amigo dele fala, cara, revela o seu amor pra Betty, né? Já que você sempre amou ela, você sempre estava lá pra ela e tudo mais Aí ele fala, amiga, não, ela nem me conhece, coisa e tal Aí ele manda, você nunca mais a ver ela na vida, fala lá Beleza, conselho de amigo, cheque Voltando, né, pro presente Ele realmente faz isso Ele realmente revela o seu amor pra Betty Cooper E não só revela o amor, ele acaba se arrependendo demais E acaba falando exatamente tudo que veio na cabeça dele E falando tudo que ele sempre guardou Ele fala do valentão, exatamente, lá, que ele só batia nele porque ele era inseguro Ele fala pra garota ali, que é a populazinha da escola Que ela não tem amigos de verdade E o mais importante, né, ele fala pro namorado da Betty Exatamente que estava lá e era militar Fala pra ele que ele não passava de um cara babaca Exatamente que ele tinha ganhado o dinheirinho do papai Então você já percebe que isso aí já vai dar ruim Lá na escola, ele vai lá e fala pra Betty Ou melhor, a Betty vai até ele, tá ligado? No final ali da formatura E fala pra ele o seguinte Cara, você é legal, você é gente boa e tamo junto Aí ele não deixa a oportunidade de passar E convida ela pra passar na casa dele, tá ligado? E o que é que acontece? Ela aceita, por mais que isso é... Ah, é o filme, é o filme A gente aceita porque é filme Então chegando lá, o nerd e o amigo dele Estão lá, né, tipo, trocando ideia Arjeitando a festa E que eles nem conhecem gente pra botar numa festa Eles literalmente são como convidaram elas Aí o pai dele chama eles lá na hora O pai do personagem principal chama ele lá na hora Conversa, fala que tem as famosas... Aqueles famosos balões pra colocar numa espátula Tá ligado? Pra eles poderem fazer o tibirunei Então... Aí o pai dele fala isso e eles ficam Caraca, que maneiro Mas enfim, as meninas chegam Exatamente, elas chegam na festa Festa entre as, porque nem uma festa de verdade Aí elas chegam lá, começam a trocar ideia com eles e tudo mais E também elas ficam incomodadas porque elas são as primeiras a chegar Mas elas são as primeiras e últimas Porque não tem mais gente que vai chegar nessa festa Então eles vão lá, rola algumas cenas de comédia, né De eles se atrapalhando tudinho e tudo mais E é bastante engraçado essas cenas Mas aí acontece o inesperado, né O inesperado que acontece é que... Os valentões chegam lá, exatamente Os valentões e o namorado da garota, né, da Betty Então ele chega lá, já metendo o pau nele, né E com o tal E eles começam a trocar porrada ali na casa dele Ele tenta até fechar as portas, tudo lá correndo Mas não dá certo e... Deu do que deu, né, exatamente Mas aí eles conseguem finalmente fugirem dali, né Mas a gente esqueceu de uma parte muito importante Que a mina atropela ele, literalmente Mas enfim, né, cara Eles conseguem sair de lá E eles vão correndo pra algum lugar E tentar se divertir porque Ali é o final de tudo, tá ligado? A escola acabou e tudo mais E é isso Aí eles querem se divertir ao máximo Aí beleza, eles estão ali no carro Tudo mais E os personagens principais ali A Betty e o personagem principal Começa a ter algum certo tipo de química ali Mas enfim, eles chegando lá no supermercado Que eles deram uma parada pra comprar, né Alguma coisa lá Porque, poxa, tem que precisar comer, né Então eles vão lá, começam a trocar ideia Eles começam a interagir mais Começam a se apaixonar mais, tá ligado? E sim, eles começam a se apaixonar Ou é o nerdzão e a garota bonitona da escola É, clichêzinho de filme Mas a gente adora, né Porque todo que não gosta desse tipo de filme Enfim, né Na hora quando eles foram pagar o atendente Ela simplesmente chega nele e fala Mano, deixa eu passar cervejas aí Pois eles são menores de idade, exatamente Então não é legal pra parte do cara lá Então ela simplesmente fala pra ele Deixa eu te dar um beijo Um beijo bem bom E você vai deixar eu passar com essas cervejas E corta a cena dando a entender Que ela realmente fez isso Só que ele fica meio que triste o garoto, né Porque ela meio que se vendeu ao cara, tá ligado? Tipo, ela teve que dar alguma parte do corpo dela Pra ela poder ter a coisa que ela queria Então, ou seja O garoto meio que brocha na hora Ele fala Puxa, sabe Eu achava que isso era mais legal E ele solta no carro a seguinte frase Essa não é a Betty Cooper Exatamente, né Ele fica deprê E então ele fala Não, não era ela Eu pensava que era ela Mas não era ela Enfim, muita decepção que muitos garotos têm Nessa idade aí 16, 17, 18 anos Enfim, né galera Ele chegou ali no matagal ali Numa cena ali do mato Pra ficar zoando Curtindo e tudo mais E dando aquela parada E também eles estavam fugindo dos caras lá Exatamente Do namorado da Betty e tudo mais Teve uma hora ali com os amigos ali O melhor amigo E as outras duas garotas que estavam lá Amigas da Betty Decidem sair pra deixar eles a sós Exatamente E aí o que acontece Eles começam ali a trocar ideia Exatamente Dando mais entonação Dando mais paixãozinha pros dois E começa a ser algo bastante divertido E fofo de se ver Enquanto isso Os moleque tão lá Tipo no meio das vacas Literalmente E eles tentam empurrar uma vaca Pra quê? Não sei Eles só querem empurrar uma vaca Porque eles são docentes Eles gostam de curtir e tudo mais Só que se eu tivesse com meus amigos Eu faria a mesma coisa Enfim Um lá bota o pé Na bostinha de cavalo Exatamente Na bostinha de vaca E é isso né Foi uma cena bastante nojenta Mas aí as vacas do nada Correm atrás deles E né É isso que acontece Enfim Eles depois vão ter que ir embora De lá Porque eles percebem que as vacas Daqui a pouco vão estar lá Perto deles E vão tentar destruir a vida deles Eles metem o pé ali de novo Com o carro Tá ligado? Só que esse filme Na minha opinião Devia ser chamado Na estrada Porque O filme se passa A maioria dentro de um carro Enfim Eles chegam na festa Exatamente numa festa Cara E nessa festa Vocês sabem o que que tá acontecendo Nessa festa? Um monte de adolescente Aquelas cenas legais Que a gente vê em filmes de adolescentes Enfim né Passa mais o tempo ali E ele já tá desencanado Da Beth Tá ligado? Porque daquela cena lá Que aconteceu Dela dar um beijo Um cara pra pegar a cerveja Então ele tá Encrochado com ela Depois daquela cena Aí ele decide ir no banheiro Ali com um amigo dele Coisa e tal Aí na hora que ele vai no banheiro O Valentão Que ele falou lá no começo do filme Tá ligado? Que ele desabafou Ali no Na formatura e tudo mais Falou tudo o que pensava Da galera de lá Então o Valentão chegou nele Pegou ele pelo braço E levou ele pra uma salinha E nesse momento Você nem imagina o que aconteceu O Valentão Ele realmente abraçou ele Exatamente Ele abraçou ele E ele fica tipo Como assim Tá ligado? E ele falou Mano obrigado Por você ter falado aquilo Porque era algo Que eu guardava dentro de mim O tempo todo E você descobriu Minhas inseguranças Depois disso Ele começa a ser bem amigo dele E tudo mais E é bastante legal É sério Essa cena é muito legal Até o ator do Valentão É bastante carismático Eu adorei ele Enfim Aí chegou uma hora lá Que eles encontram Esbarra com duas meninas Ali e tudo mais E elas falam Com eles E começam a andar Em cima deles Aí uma pergunta Mano o que aconteceu Com o teu rosto Porque tá tudo acabado Aí ele chega e fala o seguinte Mano é porque Ou melhor O melhor amigo dele Fala isso Mano porque a gente Bateu nos militares Lá e tudo mais Namorado da Betty E ele tá no hospital Aí a menina Simplesmente fala pra ele Mano Ele tá aqui Literalmente nessa festa Aí os dois Metem o pé Esbarram na Betty Mano a gente tem que ir embora daqui Porque os moleque tão aqui Eles encontram eles lá E tudo mais Aí o principal Ele acaba meio que tipo Se embolando ali E também meio que a Betty Termina com ele Pois ela vê ele Com uma garota lá Dona da festa e tudo mais E por acaso É também a garota que ele Falou lá na formatura Tá ligado Ele desabafou Falou dela também Então Até no momento Quando ele falou Mano você não vai deixar Esse moleque me bater Ela fala Ah lembra que você falou De mim na formatura Então Você vai apanhar agora Pode bater nele Aí na hora que você achou Que ia rolar aquela cena De briga intensa Bom É realmente isso aí Que acontece Deixa meu amigo em paz O Vale então Exatamente chega lá Quebrando a cara dele E a gente só vendo o filme Mano isso mesmo Dá um catibabo na cara dele Mano foi uma cena Bastante legal Vamos ser sinceros Aí com isso A menina vai lá A Betty pega o carro Do militar lá O namorado ex agora dela E destrói a casa da menina E fala Galera vamos embora E mano essa cena Foi bastante legal De verdade Foi muito legal de ver Aí eles de novo Vão pra fora da estrada Assim E continuam Arrumando aquela rima Aquela química Entre os dois Tá ligado Mas aí eles vão pra escola E ela Eles conseguem entrar na escola Porque a Betty Era líder de torcida Da escola exatamente Eles ali estão tipo Se divertindo Elas até fazem A coreografia de início De torcida pra eles E tudo mais A gente uma hora Percebe que elas falam Mano Vamos pro chuveiro E aí Essa cena aí acontece Né Cara Tipo Ele fica sem jeito Ele fica Caraca Caraca mano Essa menina Realmente Ela tá Pim de mim Então na hora Tá ligado Que ele ia Sabe Entrar dentro do chuveiro Pra ficar com elas O valentão chega na hora Exatamente E quando ele extravasar E a bater na cara dele E a chutar a cara dele O melhor amigo dele Fica pra trás E começa a lutar Com eles Exatamente O bom desse filme É que ele não se leva A série Em coisa nenhuma Esse filme lembrou muito Aquele filme diário De um banana Nossa Esse filme lembrou muito A comédia desse filme Só que pra mais 18 Enfim Ele consegue fazer tudo isso Porque quando ele era criança Os meninos batiam muito nele E tudo mais Então ele passou a vida dele toda Treinando pra isso Exatamente Aí ele consegue sim Derrotar os caras Em uma cena de ação Muito engraçada E que eu ri bastante Beleza Depois disso eles conseguem Embora de lá Derrotando os valentões Eles ficando pra trás E eles vão pra uma cabana Exatamente E nessa cabana Ela é dona Daquela menina loirinha Que tava lá na hora com eles Então eles começam A trocar ideia Tudo mais A menina e o menino Vão pro cantinho deles O moleque lá Ele fica com as garotas Exatamente Aí depois de tudo isso Depois deles ter conversado Muito ali Eles acabam se beijando No final Exatamente O menino E a garota Se beijam no final É exatamente isso mesmo Que você viu Eles se veem ali no final Na casa dele E os dois falam Mano Quando eu tiver casado Ou melhor A gente vai se ver aqui no futuro Tá ligado No reencontro das espolas A gente vai se ver no futuro E eu vou Se eu não tiver casado Eu vou namorar você Exatamente Aí ela Beleza Também Vai lá Lasca um beijo nele E tudo mais E o filme acaba Com todo mundo se despedindo E tudo mais E esse foi o filme galera Esse foi o filme Eu te amo Bat Cooper Cara Por mais que esse filme Você deve estar olhando Mano Ele foi muito divertido De verdade Eu adorei assistir esse filme Ele passa bem rapidinho Se você quiser assistir ele Mano É só você procurar na internet Que provavelmente vai ter Beleza Não sai desse vídeo ainda não Se inscreve-se no canal Ativa o sininho Porque quando você fizer isso O YouTube vai entregar Os meus próximos vídeos Pra você Beleza Então se inscreve aí embaixo Deixa o like no vídeo Não sai do vídeo Beleza Deixa o like aí no vídeo É isso galera Tamo junto E até a próxima